Música Tem início hoje, quinta-feira, a tradicional Liquida Tudo Shopping Poços de Caldas, com descontos que chegam até 70%. Várias lojas irão liquidar vestuários, sapatos e acessórios, além de eletroeletrônicos. A liquidação segue até domingo agora, dia 8. A C&A, que é líder no varejo de moda, com roupa masculina, feminina e infantil, é uma das lojas participantes e os descontos podem chegar a 60%. Olha aí, meninas, fica a dica para você que dá aquele upgrade no seu look, C&A. A Mr. Jones, que é especializada em roupas masculinas, separou diversos itens com descontos de até 70%. Eu disse 70%. No Magazine Luiza, será possível você comprar produtos de grandes marcas com preços mais baixos, com redução de até 50%. A Slice, os preços podem cair até 70%, em várias roupas esportivas. Nos primeiros dias de janeiro, o Shopping também realizou o Saldão de Natal, e agora os clientes têm mais uma oportunidade de comprar itens de qualidade com preços mais baixos. O Shopping, que tem esse super centro de compras, está ainda com mais movimento e vai estar lotado nos próximos dias. Corra e aproveite, afinal, é liquida tudo o Shopping Postos de Caldas, com até 70% de desconto. Você vai perder! A Slice, eu registro pois, e aí vai ser do Wesley insurance, com até 70%. Tchau.